Drinque, balada e a bala em brasas danada E a casa do nada se vira e a festa tá armada Salsera, kit de pesca, mandela pra pegar as perversas É foguete, fumaça, faz de festa Daquela se revela, daquela se revela Tudo trajado, elegante, black tatuado Com a gata do lado, eu passei pela enquadra Eles quase pegaram, eles quase pegaram Se eles ia ver o estrago, mesmo é seu paro Se eu paro, eles pegam, eles tinham parado Eu não tinha voltado, eu não tinha voltado Todo trajado, elegante, black tatuado Com a gata do lado, eu passei pela enquadra Eles quase pegaram, eles quase pegaram Se eles ia ver o estrago, mesmo é seu paro Se eu paro, eles pegam, eles tinham parado Eu não tinha voltado, eu não tinha voltado Adrenalina no copo, na mente, melzinho menina que é bagaceira Tá doce essa noite, tem bala e balada pra semana inteira Pergunta pra ela se ela tá sozinha, soltinha, perdida ou se veio solteira Que ela encontrou o amor da sua vida pra ficar tranquila e virar uma princesa Não posso me apaixonar, tem um baita problemão Todo dia é balada e balada, tem funk, trincadeu fumando balão Não posso me apaixonar, tem um baita problemão Todo dia é balada e balada, tem funk, trincadeu fumando balão Não posso me apaixonar, tem um baita problemão Todo dia é balada e balada, tem funk, trincadeu fumando balão Não posso me apaixonar, tem um baita problemão Todo dia é balada e balada, tem funk, trincadeu fumando balão DJ Gretino, MC Cadu, Chiquinho CH